O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, informou em plenário qual deve ser o calendário de tramitação da reforma da Previdência Estadual. A proposta, que chegou ao Parlamento no dia 28 de junho, tem o objetivo de adequar as regras previdenciárias do funcionalismo catarinense à reforma aprovada em 2019 pelo Congresso Nacional. A estimativa é que a reforma vai abranger cerca de 100 mil servidores públicos e a economia estimada para os cofres estaduais é de R$ 22 bilhões em 20 anos. Conforme o cronograma divulgado, a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição será votada no dia 6 de julho. No dia 7 de julho, será realizada uma reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e de Trabalho, onde será colocada em votação o calendário de apresentação de emendas e realização de diligências. Conforme o cronograma, o dia 19 de julho deverá ser a data máxima para a apresentação das emendas e para as respostas às diligências. No dia 21, ocorrerá uma audiência pública sobre a proposta e no dia 28, deverá ser apresentado o relatório preliminar. Já no dia 3 de agosto, deverá ser votado o relatório conclusivo e no dia 4 de agosto, a PEC da reforma da Previdência deverá ser votada em plenário. O presidente da Assembleia Legislativa e o líder do governo no parlamento falaram sobre a tramitação da proposta. Conseguimos construir um calendário razoável que vai permitir com que poderes e órgãos possam se manifestar quanto ao tema, segmentos que representam os servidores de todos esses, dos poderes e órgãos, também têm uma oportunidade de sua manifestação e até mesmo a realização por parte do parlamento catarinense de audiência pública. Então, todos os meios democráticos de discussão da matéria nós procuramos preservar e, ao mesmo tempo, responder ao catarinense com agilidade no trabalho prestado pela Assembleia Legislativa. A Assembleia aprovou um calendário que vai dar condições de participação da sociedade, condições de que os deputados possam apresentar emendas, discutir o assunto com audiências públicas e, ao mesmo tempo, votar com uma determinada celeridade dentro do cronograma para que, tão logo votado, o mais breve possível, o Estado possa já estar economizando esses recursos e os quais poderão ser aplicados aí na área da educação, da saúde e da infraestrutura do Estado de Santa Catarina.